Obrigado, presidente, nesse momento, pastor Edson. Agradecer a Deus por mais uma semana que se inicia. Eu quero ler um texto aqui da Palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, pelo menos deveria. Romanos, capítulo 12. Sei que pastor Edson já leu aqui o texto bíblico, mas eu faço uso dessa prerrogativa porque acredito ser importante por conta de tudo que a Bíblia representa na história da humanidade. Romanos, capítulo 12. E não penso que eu estou dirigindo essa fala a alguém, estou dirigindo a mim. Sempre que leio, procuro aplicar na minha vida primeiro para depois tentar ajudar outros. O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma, uma igreja bastante atual naquela época, e ele diz assim, o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Na sexta-feira, nós tínhamos uma reunião importante aqui na casa, mas, infelizmente, não pude participar por conta do falecimento de uma senhora amiga nossa, de longa data, de pelo menos 20 anos da nossa comunidade, e a família perdeu para uma doença severa. E eu quero aqui deixar, já pedir ao pastor Edson que inscrevesse o nome da Vanessa Alves da Silva para um minuto de silêncio e aqui prestar as minhas sinceras homenagens à família, que Deus abençoe a nossa irmã Áurea, Fernando, marido da Vanessa, e que Deus conforte o coração dessa família, pois ela se foi com 40 anos de idade. Diferente da dona Catarina da Silva Almeida, que aguardou quase uma semana, vereadora Estela, no PS Central, uma vaga, vereador Carlão. Tivemos que fazer o pedido via liminar e, ainda assim, com a determinação da Justiça, de 48 horas, a gente sabe que as vagas não nascem, não brotam, mas empatia é algo que todo ente público precisa ter. E sentir a dor, como eu acabei de ler aqui, e chorar com aqueles que estão chorando. Mas, infelizmente, a dona Catarina teve ali o acesso oferecido quase uma semana depois, mas não houve tempo de ser melhor tratada e faleceu na última sexta-feira. Fica também aqui os nossos pesares à família da dona Catarina. Sentimos muito, fizemos o que era possível, eu sei que todos fazem o que é possível. Mas tem hora, vereador Berriel, que o possível tem que ser transformado em impossível e fica muito difícil. Eu quero fazer a minha inscrição nas explicações pessoais, porque tenho muitos assuntos e eu queria falar novamente sobre o pagamento dos vigilantes nas UPAs. já procurei a Secretaria de Saúde, conversei pessoalmente com a secretária sobre o recolhimento do FGTS desses servidores, recebi instruções aqui do doutor Segala antes dele se afastar, e nós buscamos o entendimento dessa situação, pois no Olerite estava sendo descontado o FGTS, mais não se havia possibilidade de se verificar se esses valores haviam sido depositados ou não na conta dos servidores. Recebi a informação da Secretaria de Saúde, doutora Alana, que sempre nos atende com muita cordialidade, ela disse que houve um problema no sistema e o INSS não estava permitindo que esses dados fossem verificados. pois bem, nós transmitimos para aqueles que de direito pediram esclarecimentos, mas hoje de manhã eu recebi novamente uma outra informação que de fato não está sendo depositado e que aquele famoso convênio de saúde que eles receberiam, o vereador Júlio César, não está sendo pago também. Então, como há muita divergência nas informações, nós estaremos através do nosso gabinete solicitando esclarecimentos via artigo 18. Nós vamos querer saber se realmente está sendo recolhido ou não, porque o que não pode são os servidores, os funcionários deixarem de perceber algo que lhes é de direito. Então, nós vamos estar aqui encaminhando via gabinete, esse artigo 18, para conhecer o contrato. E aí sim, nós vamos dar o encaminhamento que é devido. Quero fazer aqui menção também, não é só coisa ruim, nós temos atitudes boas que inspiram pessoas também. Eu estive ali no Céu das Artes do Bauru 22, encontrei-me com o Roberto e com o Aguinaldo, são pessoas que dão o seu tempo no final de semana por um projeto social, a ADBF. E nós fomos a São Paulo, trouxemos alguns kits para presentear essas entidades e passamos por lá. Eu gostaria do apoio da TV Câmara, por favor, em passando para mim primeiro as fotos e por final o vídeo que nós visitamos aquele lugar atende mais de 130 crianças. Existe ali um trabalho de futsal, um trabalho de futebol de campo para idades a partir de 6 anos, garotos de 6 anos de idade. Eles fazem tudo sozinho, aliás, sozinho não, com parcerias da iniciativa privada. E nós fomos até lá levar um kit para que eles pudessem desenvolver melhor o seu trabalho e ouvimos várias demandas. Eu gostaria que a TV Câmara, por favor, passasse o vídeo, ele é bem curtinho, se não der tempo a gente passa nas nossas explicações pessoais. Por favor, direção da TV Câmara. Oi, pessoal, bom dia. Nós estamos aqui no Céu das Artes do bairro José Regílio, Bauru 22, nessa imediação. Ao fundo, você pode observar que nós temos um projeto social. O projeto social é dirigido pelo Aquinaldo, que é o presidente, e pelo Robertinho e mais um tanto de voluntários. A DBF é uma entidade sem fins lucrativos, uma associação para gerar bons frutos. Árvores, árvores de bons frutos. Por isso chama-se a DBF. Nós estivemos em São Paulo, buscamos apoio na Secretaria de Estado de Esportes. Quero agradecer ao secretário Tiago Milim por ter nos recebido na última quarta-feira. Estivemos lá e recebemos dele algumas doações que estamos passando para alguns projetos. Agradecer também ao governador do Estado e agradecer por essa iniciativa. E nós vamos trabalhar aqui com a associação as necessidades que essas crianças têm. Hoje são 111 crianças cadastradas e suas famílias com uma lista de espera grande. Eles têm muitas demandas aqui, demandas como ponto de hidratação, banheiro, uma quadra de vôlei de areia para poder fazer o trabalho de fundamentos no futebol. E a gente vai tentar abraçar essa situação para poder abençoar a vida do pessoal que trabalha para a DBF, na pessoa do Aguinaldo e do Robertinho. É isso, Aguinaldo, as câmeras estão para você. Em agradecimento ao pastor Bira, a gente fica feliz em saber que estamos com parceria, o pessoal está olhando para a gente. Aqui a gente consegue atingir os bairros próximos, tanto Ferradura, Gaiso, até Liceia. Temos alunos, então é uma demanda muito grande. O bairro é carente e a gente somando com as parcerias e graças a Deus o nosso projeto está está indo, está fluindo, está sendo uma bênção. Depois do nosso treino, pós-treino, nós temos um lanche que é servido aqui para as crianças. Graças a Deus nós temos parceria com os lanches, padaria que nos apoiam. Enfim, se você quiser está nos apoiando, estamos aqui todos os sábados às nove ao meio-dia praticamente e é isso aí. Eu agradeço muito a vida do pastor daqui a pouco. vamos junto, Anil. Valeu, obrigado, gente. Nós vamos convidar as pessoas que quiserem ajudar todo sábado das nove às onze e meia da manhã aqui no Celo das Artes do Bauru 22. Nós esperamos que você que queira participar venha ajudar também a ADBF que é um projeto sério de gente séria para transformar o nosso futuro. Obrigado, TV. Mais uma vez agradecemos o secretário dos esportes Tiago Milim. Ok. Obrigado, Deus abençoe a todos. Mais tarde a gente fala mais algumas coisas. Obrigado, presidente, pela paciência.